olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui no canal velhos cartuchos e neste vídeo vou mostrar pra vocês aí é como verificar o quanto você já ganhou com youtube então mais uma dica aí para youtubers é primeiro vocês vão entrar no e no acessar o google chrome e e digitar na barra de endereço de vocês youtube quando com barra analytics não sei se é possível fazer isso do google chrome do celular mais se você deixar em modo desktop possivelmente de tá então aqui eu tenho as minhas estatísticas né tem um geralzão aqui e daí tudo que tem que fazer é colocar uns filtros aqui através dessas opções aqui então que é possível visualizar o as estatísticas dos últimos 28 dias né como vocês podem ver aqui está aparecendo que são as estatísticas dos últimos 28 dias 41 mil visualizações 53 mil minutos assistidos assistidos tá é média de visualização 1 minuto e 17 segundos ganhos 13 dólares e 11 centavos tá e aqui eu tenho é essas estatísticas por vídeo tá aqui vocês vão conferir aqui os vídeos mais visualizados nos últimos 28 dias então pra eu verificar o o quanto eu ganhei o quanto eu ganhei o quanto eu ganhei eu tenho que colocar desde o começo até o até hoje e aí para isso eu vou nessa opção aqui ó aqui eu tenho algumas opções tá que vocês podem usar também se for o caso por exemplo se você quiser verificar a última semana tem aqui opção essa semana semana passada né tem a opção últimos sete dias tá os primeiros sete dias e por aí vai aí lá no final e vai ter aqui é intervalo personalizado não não é aqui calma 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 então vamos conferir aqui as minhas minhas estatísticas então até agora ganhei 24 dólares 424 dólares e 62 centavos a pessoal só uma ressalva aí se você se juntou a uma network tá se você se juntou uma network ele começa a contabilizar a partir do momento que você se juntou a network e se depois você sair da network é o período que você estava na network ele não contabiliza tá certo é tem essa ressalva aí tem esse porém aí então se você entrou ou saiu de alguma network vai dar diferença aí se você nunca entrou na network daí vai estar tudo certinho como é o meu caso repare que aqui a partir desse momento que ele começa a contabilizar aqui ó porque nesse momento eu estava em uma network tá desse momento para trás por isso que agora ele não está aparecendo mais aqui esse dia atrás eu recebi uma mensagem no youtube que aparecia aqui na parte de cima aqui na no topo da tela dizendo que ia ser corrigido isso aí porém tem agora num pelo jeito não corrigiram ainda esse esse bug aí vamos ver se mais pra frente eles colocam arruma essa esse problema aí daí sim você pode conferir de todo o período então se você entrou ou saiu de um network não é possível você acessar todo o seu período né mas se você nunca vinculou o seu canal ona a uma network é possível visualizar normalmente tá então é isso aí é um vídeo simples mesmo para mostrar aí para vocês como utilizar mais ou utilizar melhor as estatísticas que estão disponíveis no analytics tá espero que tenha gostado do vídeo não deixem aí de largar o seu like aí nenhum comentário se você ficou com dúvida em alguma coisa tá então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo falou